Salve rapaziada, tudo bom com vocês? É galera, chegou aqui um evento novo e eu vou explicar como ele funciona E acima de tudo, se compensa ou não compensa Tem muita coisa boa, mas eu vou mostrar se vale a pena ou não Até porque já teve um evento parecido né, que chegou no Quad Mobile E eu vou explicar pra vocês na prática como funciona esse evento Se você vai gastar muito ou se você vai gastar pouco Primeiro lugar é o seguinte né, aquela era essa aqui na tela do Quad Escolha a sua recompensa, joga agora para ganhar recompensas Quando a gente clica em vai, esse evento já teve um similar a esse no Quad Mobile E basicamente galera, eu vou explicar como funciona É o seguinte, esse evento tem uma lendária Pô Zika, a lendária essa é mais barato? Que é essa lendária aqui ó, uma DRH Garra Granada Aliás, Garra Danada? Oxi, Garra Danada? Enfim, aí muita gente pergunta, a lendária é mais barata? Isso daqui galera, já vou resumir pra vocês É uma roleta dentro de outra Pô Zika, não, tá brincando? Tô falando sério, é uma roleta dentro de outra Porque primeiro, você pega geralmente os itens de baixo Para depois ter chance de pegar os itens de cima Então, mais fácil você pegar os de baixo do que os de cima E os de cima é óbvio né, que é muito questão de sorte Então, é basicamente uma roleta dentro de outra Vem aqui os itens de baixo E aí com sorte você pode ir para os itens de cima Que geralmente é mais difícil E a lendária, não preciso nem falar né galera É questão de sorte Ó, eu vou dar um giro aqui Pra vocês verem tá Olha só Apareceu aqui ó Escolha uma recompensa Tá vendo? Apareceu aqui as recompensas recebidas Por que recebidas Zika? Porque são recompensas que eu já tenho Né, esses itens são de uma roleta Que veio no COD Mobile Então, o que é das antiga Lembra que isso aqui é de uma roleta Então, aqui no caso Eu posso escolher uma recompensa Tá vendo? No caso Aí, basicamente É assim que funciona galera Você vai pegar Vai sortear 1 Ou sortear 6 Se você sortear 1 Você escolhe uma recompensa Sortear 6 6 recompensas Aí ó Vou pegar aqui Vou sortear E vamos pegar aqui Deixa eu ver Eu vou arriscar Essa 2 Vamos ver o que tem aqui Vamos ver É Vamos ver aqui de novo 15 Tá, beleza Deixa eu colocar aqui Catei a DLK33 Tá vendo galera É geralmente Como eu falei pra vocês É meio que uma roleta Dentro de outra Geralmente Vem os itens da roleta De baixo E com sorte Você vai conseguir os itens Da roleta de cima Então É sorte Pode ser que você pegue Uma lendária mais barato Pode acontecer Mas pode acontecer Ó Quer dizer Ficar pegando vários itens Com raridade normal Depois Raridade época E por último Uma lendária Então Isso aqui é meio que sorte Né galera Mas é basicamente Uma roleta de baixo Tá vendo Apareceu obtido Aí depois Tem a chance De pegar A roleta de cima E aqui eles mostram Basicamente Também a regrinha Na prática Tá vendo A duração do evento Vai ficar Basicamente 15 dias Aí vem aqui Sorteio sem substituição A lista da recompensa Dividida em uma lista De recompensas grandes E a lista de recompensas Comuns É o que eu falei Uma roleta E a outra roleta Uma roleta Dentro de outra Olha lá São 35 recompensas Na lista De recompensa comum Né Que é A roleta Que vê os itens Normais E 7 recompensas Na lista de recompensa Grande Que é onde Tá a lendária Então é a roleta Mais difícil de vir Aí aqui O sorteio Começa com uma Recompensa comum Lógico É o que eu falei Galera Geralmente você vai pegar Os itens da roleta De baixo E aí Tem aquela Pegada que eu falei Para vocês Então é basicamente Uma roleta Dentro de outra Compensa Zica Pode ser que você Gaste pouco Pode ser que você Gaste muito Mas no geral É isso galera É uma roleta Dentro de outra Você geralmente Vai pegar os itens Da roleta de baixo Com sorte Pode ser que você Pegue da roleta De cima E quanto Você acha que Gasta Zica Eu acredito Que menos Do que o valor De uma roleta Normal Então acho Que você não Vai gastar 10k de CP Para completar Isso aqui Até porque O item recebido Geralmente ele Não volta Sem repetição De recompensa Então O item Que você pegou Não volta Então no geral Vai sair um pouco Mais barato Que a roleta A lendária Sim Então no geral A lendária Vai sair mais barato Mas não tão barato Pode ser que você Tenha que pegar Um monte de item Aí até chegar nela Ótima noite Para todo mundo Tamo junto E é nóis